A gente abre a edição de hoje com mais um homicídio em Presidente Prudente. Um homem de 36 anos foi morto ontem à noite a facadas na zona norte da cidade. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo com a gente da DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Presidente Prudente. Nakato, bom dia pra você. Como foi esse crime? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, esse crime ocorreu na zona norte aqui de Presidente Prudente entre dois bairros, Vatal e Chibachi e o Brasil Novo. Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem de 36 anos estava na casa da mãe dele e teria saído em direção a um bar. Logo em seguida, ele voltou pedindo socorro, caiu ferido na calçada e o resgate, a polícia foi chamada. Quando chegou lá, esse homem estava com ferimentos de facadas, foi mais de uma facada, viu? Foi socorrido, levado ao hospital regional, mas acabou não resistindo aos ferimentos. O que chamou a atenção das autoridades nesse caso é que esse homem, essa vítima, saiu de casa de carro, né? E logo depois, o cunhado da vítima encontrou o carro dela estacionado próximo ao bar que ela teria se dirigido, com os faróis ligados e também o som ligado, viu? A polícia continua investigando esse caso, os policiais aqui da DIG, Delegado, enfim, continuam fazendo diligências aí atrás do provável suspeito, né? De quem possa ter cometido esse crime aqui em Presidente Prudente. Jéssica.